Eu não sou da redondeza Eu vim só ganhar a vida O destino me mandou Pra as terras desconhecidas Gente boa dessa terra Venho dar a despedida Por causa de uma dona Que já é comprometida Ela nasceu nesta terra E de muito longe eu vim Eu não nasci para ela Ela não nasceu pra mim O fogo nasci da lenha A lenha nasci do chão Este amor nasceu no sol Foi morar no coração Eu ficando nesta terra É bastante perigoso Se eu morrer eu perco a vida Matando o som primitivo Um amor que já tem dono Eu não posso ter direito Ela vai no pensamento E a saudade vai no peito Eu não posso ter direito Eu não posso ter direito Eu não posso ter direito Se eu morrer eu perco a vida petente